O Evangelho Segundo Espiritismo Então vamos começar com a nossa prece Pega o teu Evangelho Segundo Espiritismo Hoje nós vamos iniciar capítulo 3 do Evangelho Segundo Espiritismo Há muitas moradas na casa do meu pai Hoje nós iremos fazer o 3 Agora vamos para a nossa oração Vamos orar? Então agora se concentra Eleva teu pensamento E vamos orar Vamos nos transportar Para o Lago do Tiberias Lá na Galileia O Lago do Tiberias Era o lugar que Jesus Também gostava de sentar na barca de Pedro Para ensinar lições dos céus Querido amigo Jesus Ter esse momento De oração De aprendizado Cada um no seu lar Em família Seja a família física Ou a família espiritual Seja essa família E o S Nós não estamos sós Estamos em Em um grupo Em uma equipe Em uma família E a família universal Que é a família do amor Tudo isso Jesus Foi preparado Por ti Pelo teu amor Porque todos nós Temos tanta necessidade Da tua presença Da tua proteção Do teu carinho Que nessa noite Divino amigo Em que iremos Estudar As diferentes moradas Na casa de Deus Pai Que essas lições Possam despertar A nossa consciência Para a condição Que estamos E para o convite Que nos é feito A podermos encontrar E reencarnar Em planetas mais evoluídos Que a tua paz Amor amado Possa se fazer Em nossos lares Que a inspiração Necessária Através dos amigos espirituais Que eles possam Conduzir O nosso evangelho Porque estamos aqui Em teu nome Muito obrigada Amor de nossa vida Por esse momento E te pedimos a permissão Para iniciarmos Mais um evangelho No mar Que assim seja Então meus amigos Os estudos anteriores Lembra que a gente está fazendo Desde a introdução De o evangelho Segundo o espiritismo Agora estamos No terceiro capítulo Que é Há muitas moradas Na casa do meu pai Essa do terceiro capítulo A tia fez Um movimento Nos trazendo A imensidão Para a gente ter uma noção Da imensidão Do universo Então nós falamos Apenas da nossa galáxia E dentro da nossa galáxia Nós verificamos Os conjuntos De planetas Que tem E cada Cada estrela Tem o seu conjunto De planetas Uns sabe Deus quantos E a gente não tem Noção de quantos E aí a gente pensa Só temos a nossa galáxia Não Nós temos milhares De galáxias Então quando a gente Para para pensar De uma forma mais racional Mais lógica A gente não pode Mais acreditar Que apenas o planeta Terra é moradia Aí você também Não vai ter Uma visão infantil De que você Que você vai Até o planeta E você vai chegar lá E vai olhar E vai ver os moradores Não Não subestime Deus Em cada planeta Existe uma matéria Diferenciada E dimensões Diferenciadas Então o fato De eu ir Até um determinado Planeta Eu posso não enxergar Nada E não vou enxergar Se eu tiver Uma sensibilidade Eu posso ter Uma sensação De que aqui tem gente Mas eu não vou conseguir ver Por quê? Porque nós estamos Em dimensões diferentes Porque foi feito Para isso mesmo Para não ver Eu só consigo ver Um outro planeta Em espírito Se eu tiver condições Para ser conduzida A um planeta desse Até porque Nós já estudamos A distância Entre um e o outro E a gente já percebeu Que a gente não tem Nem capacidade Fisicamente De ir Não Fisicamente Talvez com aparelho Com transporte Mas a gente já viu Que a velocidade Não é lá tanto assim E nós já entendemos A velocidade Para eu sair Daqui da terra E chegar Até a nossa estrela O sol Eu vou levar Oito minutos Mas se eu viajar Pela velocidade Da luz Que é Trezentos mil Quilômetros Por segundo Então É impossível Então Eu lembro novamente Isso Para você entender A imensidão Então hoje Nesse nosso estudo De hoje Do evangelho Nós vamos entender As diferentes Categorias Dos mundos Habitados Então Cada mundo Tem uma categoria Que está de comum Acordo Com o grupo Que está inserido Nele Cada mundo Nós também Já aprendemos Isso Cada planeta Tem as suas Colônias espirituais Então Quando ele fala Aqui de mundo É o mundo Físico Vinculado As suas Colônias Espirituais Então Quando a gente Vai para o sistema De sírios Lá o sistema De sírios Cada planeta Tem As suas Colônias Espirituais As suas Moradas Espirituais Que eu posso Até chamar De mundos Espirituais Mas são Espirituais Mas estão Vinculada ao planeta Ficou claro isso? Então vamos pegar A terra A terra Tem as suas Colônias Em torno dela E cada Colônia Colônias Vinculada A estados E as cidades Tá? Então Cada estado Cada cidade Tem as suas Colônias Não caia Nessa Nessa Infantilidade De começar Ah O espírito Tal Falou que o nome Da colônia Tal Gente Eu gosto Quando os espíritos Diz O nome Pouco Importa Chama Do que tu quiser Então Mas tia O Chico Falou nosso lar Volto a repetir O Chico É o médio Do futuro O Chico É o missionário É uma exceção Falo isso Sem medo Ok? Então Quando a gente Pega o livro Dos espíritos Vamos pegar Vamos lá Para a página 83 Quem tiver o livro Dos espíritos Pega aí Mundo espiritual O mundo O mundo Dos espíritos No item 100 Nós vamos pegar A escala Espírita E é muito interessante Esse trabalho Essa introdução aqui Essas observações Preliminares São fantásticas E o professor Allan Kardec Como um excelente Pedagogo Ele fez uma escala E ele disse Gente Isso aqui Não fecha tudo Isso aqui É só para nós Termos uma noção Da diferença E isso é importante É muito importante Eu saber Que os espíritos Têm escala Vou pegar a lição Do nosso senhor Jesus Quando Jesus Mandava seus discípulos E alguns discípulos Tiveram problema E não conseguiram Libertar uma pessoa Que estava Num processo obsessivo E aí Jesus chegou lá Falou com o espírito E pronto A pessoa se libertou Daquele processo Mas era Jesus E aí Os discípulos Olhando aquilo Disseram Senhor Nós fizemos tudo Do jeito que o senhor Ensinou Por que a gente Não conseguiu Aí Jesus responde Para essa classe De espírito É necessário Jejum E oração Nessa fala Do nosso senhor Jesus Ele já deixa Bem claro Que existem Escalas Que existem Espíritos Diferentes Então Não é Algo Que A gente pode Dizer assim Olha Todos os espíritos São iguais Não E isso a gente Tem que entender No espiritismo Isso é uma das Lições básicas Os espíritos Eles têm Graus Diferentes Espírito Não sabe Tudo Aqui nessa escala A gente vai entender Ele colocou Terceira ordem Segunda ordem E primeira ordem Dentro da segunda Da terceira ordem Ele foi colocando escalas Então ele colocou Dentro da terceira ordem Começando Da décima Espíritos impuros A nona Espíritos Levianos Mentirosos A oitava Classe Dentro da terceira ordem Tudo isso aqui É espíritos Da terceira ordem Aí ele veio Para a sétima Classe Dentro da terceira Ordem Espíritos neutros Nem lá E nem cá A sexta classe Dentro da terceira Ordem Espíritos Batedores E perturbadores Aqueles que saem Movimentando Objetos Espíritos da terceira Ordem Mas tia Então quer dizer Que eram os espíritos Da terceira ordem Que movimentavam Os objetos Na época de Kardec Sim Mas o fato de ser Um espírito Imperfeito Da terceira ordem Isso não te torna Um espírito mal Ou perverso Eu sou um espírito Da terceira ordem Mas não me considero Uma pessoa perversa E os espíritos Superiores Utilizavam Esses espíritos Para fazer Os fenômenos De efeitos físicos Tá Dentro da terceira Ordem Vai até a Sexta classe Aí vem Para a segunda Ordem Dentro da Segunda Ordem Ele não parou Na sexta Então ele dá As características Gerais Da segunda Ordem Aí ele vai Para a quinta Classe Dentro da Segunda Ordem Agora Que é Espíritos bons Espíritos Benévolos Espíritos de Ciência Espíritos de Sabedoria E espíritos Na segunda Classe Espíritos Superiores Tudo Tudo isso Está dentro Da segunda Ordem Espíritos Bons Essas Classe A classe Quinta Quarta Terceira E a segunda Classe E aí vem A primeira Ordem Espíritos Puros E a Característica Gerais E a Classe Única Então ele Dividiu em Dez Classes Colocou Seis Classes Na Terceira Ordem Colocou A Quinta A Quarta A Terceira E a Segunda Na Segunda Ordem E colocou Classe Única Para os Espíritos Puros Aí você vai Perguntar Tia Jesus É um Espírito Puro Além Disso É como diz Kardec Isso não Parou Isso aqui É só Para a gente Ter uma Ideia Jesus É um Espírito Crístico Ele é Um Cristo Tá bom Por que Que a Tia Trouxe Isso Aqui Para A gente Porque É pautado Nessas Classes Nessas Ordens De Espíritos Dentro Da Escala Espírita Que Nós Teremos Mundos Diferentes Então A primeira Informação Eu não estou Sozinha no Universo Não é apenas O planeta Terra Que é Habitado Mas também Não vai Entrar Na Fantasia Do Eter De Cabeção De Olhão E que Vem E que Não dá Ok Então vamos Lá Diferentes Categorias Do mundo Habitado Acho que Nós já Temos Bastante Subsídio Para a gente Ir Agora Mergulhando Diz o Kardec Do Ensino Dado Pelos Espíritos Porque o Ensino Não foi Dado Por Kardec Foi Dado Pelos Espíritos Kardec Organizou Né Ele fez o Trabalho Da Organização Ele Separou Por Tema Isso Trabalho Belíssimo E Muito Trabalhoso Para Publicar As Cinco Obras Tá Bom Então O Ensino É Do Espíritos Do Ensino Dado Pelos Espíritos Resulta que as condições dos mundos são muito diferentes Em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes Então as características de um planeta é dos seus habitantes Então obviamente existe uma organização superior que envia os seus filhos para planetas correspondente ao seu grau de evolução E quando a gente fala em evolução a gente fala em evolução moral intelectual e física Quando a gente vai estudar na revista espírita Júpiter ali eles falam que eles não mais se alimentam de animais Por quê? Porque eles têm uma constituição física que não mais necessita desse tipo de alimentação Desse tipo de proteína Eles já conseguem absorver do ar Mas eles têm um organismo preparado para isso Lá em Júpiter já é assim Então quando a gente fala em evolução a gente fala em evolução moral Evolução intelectual e evolução física O meu corpo, o nosso corpo não é igual aos corpos dos homens de Neandertal Então basta a gente estudar um pouco a ciência que a gente vê a evolução do corpo E ele continua no processo de evolução Esse ir e vir reencarna, desencarna, reencarna, desencarna Vai havendo ajustes no corpo perispiritual que vai refletindo no corpo físico Nas futuras encarnações Entende? Então ele diz Resulta que as condições dos mundos são muito diferentes Em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes Entre eles, os habitantes, há os que em que estes últimos, os habitantes São ainda inferiores aos da terra Meu pai trabalha Lembra da fala de Jesus? Deus nunca para de criar Tudo que é matéria tem começo, meio e fim Tudo que é matéria Mas a gente percebe que Deus tudo recicla Então o planeta Terra, ele foi criado Mas ele também vai chegar o momento que Vai virar novamente poeira E essa poeira vai contribuir para a formação de novos planetas Tia, em que momento isso vai acontecer? Quando nós não mais necessitarmos dele Isso avaliando dentro das leis que regem a natureza Dentro das leis divinas Como diz Chico Lá no Pinga-Fogo de 71 Se o homem continuar A construir armas Olha que idiotice Tão poderosas Aí poderá sim haver um Um dano desnecessário ao nosso planeta Mas Se eles destruírem aqui Teremos outros planetas E eles irão Para mundos inferiores Então Não se desespere Confia no papai Então Deus sempre está criando Criando Então sempre novos planetas Sempre novos espíritos Essa escala que ele deu Espírito da terceira ordem Você vê que ele já é carregado de paixões Então o espírito da terceira ordem Não é E não são Os espíritos primitivos Não é Os espíritos primitivos não é Aqueles que estão ali no processo Aqueles não carregam paixão ainda Então eles ainda não estão Dentro do espírito perfeito Da terceira ordem A terceira ordem Já são espíritos que carregam paixões Espíritos que já Esse é meu Esse é pra mim Eu gosto desse Eu não gosto desse Eu gosto de sentir isso Já carrega as paixões Eles lá Os espíritos primitivos Esses ainda não estão dentro da escala Tá certo? Tá difícil gente Olha lá Entre eles Há os em que Estes últimos Os habitantes São ainda inferiores Aos da terra Física E moralmente Lembra Que quem rege Tudo isso As leis Que regem tudo isso São leis Naturais E quando a gente fala De leis naturais Nós estamos falando De leis Divinas É o papai Cuidando De todos os filhos Outros Da mesma categoria Que os nossos Que o nosso Então existem planetas Que estão na mesma categoria Que o nosso E outros Que eles são Mais ou menos Superiores Sob todos os aspectos Então tem inferior Tem igual E tem superior São muitos planetas Agora não existe Para eu ir para um outro planeta Eu tenho que desencarnar Se for necessário Se eu chegar No grau de evolução Aí eu vou Reencarnar Naquele planeta Com a matéria Daquele planeta Porque cada planeta Tem a sua matéria Específica Tudo é tirado Do fluido universal É Mas cada planeta Dá característica Ao fluido universal A sua matéria Por isso que a gente Está em dimensões diferentes Você já leu O livro Renúncia Se você já leu O livro Renúncia Alcione Era um extraterrestre Por quê? Porque Alcione Era um espírito Do sistema De sírios E reencarnou Em missão Aqui na terra Para ajudar Os seus Continua Nos mundos inferiores A existência É toda material Comer Comer Bebê Dormir Procriar E trabalhar Para o seu sustento A existência A existência Toda material As paixões Reinam Soberanas Reinam Então você é capaz De abrir mão Do abraço De um filho Do abraço De uma filha De um lar Para viver As paixões Nos mundos inferiores A existência É toda material As paixões Reinam Soberana A vida moral É quase Nula A vida moral É quase Nula Então se você Faz um movimento Moral Você é Bombardeado De todos os lados É difícil Você encontrar Alguém Ombro a ombro E vamos fazer As vezes Dentro de casa A esposa Faz um trabalho Voluntário Ou o esposo Faz um trabalho Voluntário E o fofo Ou a fofa Fica em casa Sim Agora mora Vai morar lá Lava rede Passa o dia todo Para lá Passa a linha E claro Incomodado Com o bem A medida que esta Se desenvolve A moral Diminui a influência Da matéria Então quanto mais Eu desenvolvo A moral Menos a matéria Tem influência Tem influência Sobre mim Então se eu sou Um ser Muito material Sensações Coisas Excesso Tudo de ordem Material Que a gente sabe Isso mostra A minha condição Inferior moral Então quanto mais Evoluído Menos a matéria Tem influência Tudo Não só o corpo Como as coisas Do mesmo material A medida que Se desenvolve Diminui a influência Da matéria De tal maneira Que Nos mundos Mais adiantados A vida É bem dizer Toda espiritual O que ele quer dizer Com isso Eles estão em espírito O que eles querem dizer Toda espiritual Vamos pegar o casal Vamos O esposo Ou a esposa Foi fazer um trabalho Para Jesus Isso é espiritual A esposa Ou o esposo Ficou em casa Orando Que ficou cuidando Do lar Senhor Conduz a minha esposa O meu esposo Para que ele possa Realizar um trabalho Digno Para ti Isso é um ser espiritual Isso são coisas espirituais Então o que ele fala aqui Nos mundos Mais adiantados A vida é bem dizer Toda espiritual Ou seja Eu passo a valorizar Muito mais A nossa essência Do que a condição física Eu penso como espírito Eu valorizo as coisas espirituais Muda totalmente Entende quando ele fala A vida é a bem dizer Toda espiritual A gente esticou bastante Vamos para o item 4 Nos mundos intermédios Misturam-se O bem E o mal Misturam-se Nos mundos intermédios Ti é o nosso intermédio Vamos já descobrir Nos mundos intermédios Misturam-se O bem E o mal Predominando Um O mal O bem Ou outro Ah, então o nosso Deve ser intermédio Mas o que está Predominando aqui O mal Conforme o grau De adiantamento Das criaturas Que os habitam Então o que dá O rótulo ao planeta É o grupo Que está inserido nele Não é o planeta Que muda Vamos mudar a plaquinha Agora Mundo de provas Expiações Agora mundo de regeneração Não é isso É a condição Do planeta E lembra Nós estamos Os espíritos Nos falam Em transição E quando começou A transição Em 1857 Com a chegada Do espiritismo Começou a transição Então o pessoal Fala transição Transição Dormiu Gente Vamos estudar Está lá Em obras póstumas A transição Ela começa Com o advento Com a chegada Do espiritismo Então a medida Que o povo E como é que acontece isso Por exemplo Nós estamos em transição O que é transição Gente Vamos pensar O que é transição Fulano Insiste no mal ainda Insiste Nada Nada Tira Outro planeta Qual Inferior Então quando a gente fala Em transição É realmente A separação Do joio E do trigo São bem parecidos Mas quando você esfarela O joio É só palha Quando você esfarela O trigo Porque é muito parecido Quando você esfarela O trigo Ali está a sementezinha Parece Mas não é Então quando você pega o joio E quando você pega o trigo As palhas são idênticas Só que uma tem semente A outra Não tem nada Então é essa a separação Isso é transição E muitos Muito Do jeito que veio Uma galera Quem já estudou a obra Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho Que está no canal Um dos acertos De Jesus Com Iléo Era que recebesse No Brasil Todos aqueles espíritos Que estavam aprisionados Usar o termo aprisionados Que estavam ali aprisionados Em vales de sofrimento No mundo espiritual Porque eram espíritos Vinculados À inquisição Às guerras E esse povo todo Foi o acerto Aqui não é a Pátria do Evangelho Então Pátria do Evangelho É o que? É hospital Pátria do Evangelho É o que? Vamos receber todos os doidos Todos os perversos Manda tudo pro Brasil Tá lá Vai estudar a obra Quando a gente lê Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho Aí o pessoal viaja na maionese Fica achando Que seria um Brasil maravilhoso Ainda não entendeu Jesus 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 é sinônimo De trabalho e sacrifício Quando ele disse Aqui vai ser a Pátria Ele quer que aqui Seja o ambiente De trabalho dele E qual é o ambiente Do trabalho de Jesus? É o coração do homem Então é por isso Que a gente vê O que vem aqui dentro do Brasil E é em todas as instituições Até dentro do centro espírita Dá título pra alguém dentro do centro espírita Pra você ver o que acontece Renova o fariseu Renova o sacerdote Renova o perseguidor da idade média É isso Então transição Então vem uma galera Só que muito já Não dá mais Retira Outro planeta Retira Outro planeta Retira Outro planeta Vai massa Grupos e grupos Esse é o momento da transição Pra que? Pra que o bem possa predominar E o mal Ele não predominou No ser humano Por escolha própria Todos nós aqui Temos o livre-arbítrio A gente faz o que quer da vida Mas a gente tem que assumir As consequências Das nossas escolhas Eu amanheço o dia Eu faço o que eu quero Se eu ficar Brumando em cima da cama Eu posso ficar enrolando O dia todinho Vendo filme O dia todinho Barbando em cima da cama Livre-arbítrio Então nos mundos intermédios Misturam-se o bem e o mal Predominando um ou outro Ou bem ou mal Conforme o grau de adiantamento Das criaturas que os habito Embora não se possa fazer Dos diferentes mundos Uma classificação absoluta Tá? Isso não é uma classificação absoluta Eu vou aqui Eu vou fazer aqui Uma classificação Só pra gente ter uma ideia Pode-se todavia Em virtude do estado Em que se acham E da destinação Que trazem Tomando por base Os matizes Mais salientes Dividi-los De modo geral Como se segue Então Kardec Como bom pedagogo Ele vai fazer aqui Vamos ter mais ou menos Uma noção Isso, 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 isso Vamos ver Olha o que ele diz Primeiro Mundos primitivos Destinado As primeiras encarnações Da alma humana E eu acho interessante Primitivo de primeiro De mundo que está iniciando Nós já passamos por ele Segundo Mundo de expiação E de provas Então O mundo primitivo Não tinha ali Expiação E nem prova Expiação é Reparar o mal Que tu fizeste Prova é Tu já sabe Tu já aprendeu a lição Agora você vai testar Você vai provar Através da prática Pra que fique-se em você Então Uma expiação É reparar o mal Que eu fiz E fiz por desobediência A Deus Porque a lei está Escrito na minha consciência Então Quando você está No mundo primitivo Que você ali vai Ter um auxílio Da espiritualidade Tu indo Conduzindo Ali eles não tem expiação Porque eles não carregam Maldade Eles não carregam Paixões A medida que ele vai Evoluindo Ele pode só passar Por provas Não por expiação Então a gente já vê aqui Uma diferença Se eu passo Só por provas Porque a medida Que nós vamos desenvolvendo As paixões A gente começa A ter livre-arbítrio E começamos A fazer as escolhas Desobediência Desobedecendo Uma lei Que está gravada Aqui dentro Dizendo o caminho Que eu tenho que ir Deus nunca nos abandona Em todos os reinos Ele nos conduziu Mas a gente vai contra Tudo isso Para atender O nosso capricho A nossa paixão Aí começaram As expiações Então Nesse processo De criação Do universo 99% Vai seguindo O caminho reto Beleza Tá 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 Passando por provas 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 E uma minoriazinha Decide se rebelar Não quero nada Vou fazer do meu jeito Essa minoria Nós fazemos parte Desse 1% Então O terrícola Todos nós Somos os espíritos Que nos rebelamos Contra a lei divina Por isso A parábola De Adão E Eva Olha Vocês estão no paraíso A árvore Existe aí A árvore do conhecimento Vocês poderão É linda Essa parábola Vocês poderão Se alimentar De tudo Menos Da árvore Do conhecimento Aí vem A figura Da serpente O mal Nessa simbologia E chega com a Eva Que representa A humanidade E diz assim Se tu comer o fruto E diz fruto Gente Não sei quem foi Que inventou a maçã A maçã Não tem culpa de nada Coitada Ele diz o fruto Ah Mas se você comer O fruto Proibido Da árvore Do conhecimento Você saberá tudo Até mais do que Deus A Eva Representando a humanidade Comeu E ofereceu E ofereceu A Adão O ser Ominal E também Comeu Num ato De desobediência Então Essa simbologia Fala de nós Foi num ato De desobediência Que nós chegamos Aqui Encarnando Em um planeta Passando Alguns Por provas E outros Por expiações As provas Que Deus manda Não se compara Com as misérias Das expiações Que nós arrumamos Você imagina O que é você Fumar 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 Usar drogas Destruindo o corpo físico Bebidas Álcool Faz mal Acabou Você destrói Seu corpo Você adoece Seu corpo Adoece O perispírito Você programa Uma nova reencarnação Cheia de encrenca Por que que uma criança Nasce com insuficiência pulmonar Por que que uma criança Nasce com Cirrosa hepática Por que que uma criança Nasce com problemas Cardíacos Isso não é prova Isso é expiação Foi bom Deu pra aprender? Vamos orar Gente Ah Senhor Como foi bom Sentar aqui no lago Ouvir as tuas lições Ah Jesus Isso mostra Tanto que o Senhor Não desiste Desses teus irmãos Menores Rebelos Que insistem Senhor No erro De fazer A própria vontade Em detrimento Da vontade De Deus Que aí sim Estaríamos Livre Liberdade Senhor Não é fazer O que quer É fazer O que devemos Fazer Pai de consciência Senhor Não é repouso Não é A paz de consciência É o dever Bem cumprido Obrigada Amor de nossa vida Por esse encontro Por esse momento Pela presença Dos amigos espirituais Em nossos lados Por essa energia Divina Que nos envolve Na tua paz Obrigada Senhor Nós iremos Dormir E repousar Que ao acordar Senhor Tudo que ouvimos Hoje Possa tomar Força Dentro de nós E dar frutos Obrigada Amor de nossa vida E agradecemos A todos os amigos Espirituais Responsáveis Graças a Deus Que assim seja Amor de nossa vida 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 Amém. 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 Amém.